Gato vomitando ração. O que fazer? Quem tem gato em casa sabe que é muito comum nos depararmos com vômitos hora ou outra, principalmente aquelas bolas de pelo. Porém, um gato vomitando ração pode ser sim algo grave, mas também pode ser que não seja tão grave assim. Existem vários tipos de vômito de gato, cada um indica um problema específico. Nessa forma, é fundamental avaliar os detalhes do vômito para saber exatamente o que fazer. E nesse vídeo, você vai entender exatamente o que significa o gato vomitando ração e como lidar com esse problema. Se você já se perguntou se é normal o gato vomitar ração, já adianto que não, não é algo normal. O que não significa que seja grave. Pode ser grave se o seu gatinho estiver com mais de um sintoma. Ou seja, se ele estiver vomitando, estiver apático, estiver tristinho, não quiser comer direito, estiver meando demais, estiver sentindo dor, enfim, aí sim você tem que se preocupar. Primeiramente, você precisará entender a diferença de vômito e regurgitação. São duas coisas diferentes causadas por problemas diferentes. A regurgitação é o ato de expelir o alimento pela boca sem que haja grande esforço dos músculos abdominais. Ou seja, o seu gato não vai fazer aquela contração e aquela força para vomitar. O conteúdo vai sair simplesmente do estômago pela boca sem ele fazer muita força. Esse conteúdo alimentar normalmente não teve o tempo para ser digerido. Então pode ser que o seu gato vomite ração inteira. A regurgitação quase sempre está associada a uma irritação no estômago do gato ou até mesmo quando o gato é muito afobado e come rápido demais. Agora, o vômito, para o outro lado, é quando o animal força os músculos abdominais para expelir o alimento. Normalmente, antes do gato vomitar, ele tende a ficar mais inquieto, babando, ofegante. Você vê que ele fica mais enjoado. Então mesmo que você não veja ele vomitando de fato, se você vê que o seu gato está naquela inquietude, babando bastante, você pode suspeitar que de fato ele está enjoado e ele pode estar vomitando. Mas o que faz o gato vomitar, ração? Vamos focar aqui agora no vômito. O que faz ele vomitar? São muitas as causas que fazem o gato vomitar. As mais comuns são, primeiramente, a alergia alimentar. Se você trocou repentinamente a ração do seu bichano, muito cuidado, pois ele pode estar apresentando uma alergia a algum ingrediente novo na ração. Essa situação é muito comum, tanto para cães quanto para gatos. Por isso, sempre que você pensar em trocar a ração do seu gatinho, mesmo que seja por uma indicação veterinária, faça isso de maneira gradativa. Ou seja, retire 25% da ração antiga e vá acrescentando diariamente 25% da nova ração. Agora, uma outra coisa que pode fazer o gato vomitar a ração são problemas de higiene. Sim, é muito importante você escovar o pelo do seu gato, para evitar que ele se estuje com frequência. Assim, ele não terá que ficar se lambendo regularmente e vai prevenir com que ele fique retido, obstruído por conta de excesso de pelo. Existem casos em que as bolas de pelo obstruem a passagem do alimento, fazendo o gato vomitar também. Outra coisa que faz o gato vomitar é o jejum prolongado. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo onde eu falo sobre o vômito amarelo, sobre o gato vomitar na espuma branca, que também é comum em casos de jejum prolongado, principalmente o vômito amarelo. Outra coisa é a afobação. Se você tem um gato mais eufórico, que come demais, muito rápido, é interessante que você limite, suze aqueles potinhos com labirinto, ou então deixe a ração disponível durante o dia inteiro. É claro, sempre tomando cuidado com ração pastosa, tipo sachê e patê, porque essas rações tendem a acumular mais micro-organismos, tentam ficar mais seca, e isso não é legal para o trato gastrointestinal do seu gato. Então, deixe a ração sempre disponível para o seu bichano, tomando cuidado com a parte de alimentação úmida do seu gato. Outra coisa que você precisa saber é como prevenir o gatinho de vomitar a ração. A primeira coisa é manter a vacina do seu pet sempre em dia. São muitas as doenças que podem fazer o gato vomitar, e a vacina previne contra algumas delas. Além disso, adote consistência na alimentação do seu gatinho. Afinal, a troca repentina de ração também pode gerar esses vômitos. É fundamental também que você deixe a ração sempre disponível, como eu já disse. Por fim, busque realizar exames de rotina no seu gato. Isso é muito importante para que o veterinário avalie a situação do seu bichano e promova um tratamento ou até mesmo prevenções personalizadas para o seu amiguinho. Mas tá bom, Vitor, o que fazer se o meu gato tá vomitando ração? Bom, a primeira coisa é você avaliar o aspecto geral e a frequência do vômito. De preferência, você pode até fotografar o vômito e avaliar se tem espuma, se tem conteúdo amarelado, se tem sangue. E a frequência é importantíssima para você dizer para o veterinário na hora, meu gato tá vomitando de tanto em tanto tempo. Como eu disse, é comum os gatos vomitarem de 15 em 15 dias, talvez até 3 vezes no mês, mas que isso pode gerar um desequilíbrio natrolítico, uma desidratação severa no seu bichano. E bom, um remédio para o gato vomitando ração, o que você pode fazer? Como eu já disse, os gatos desidratam bastante quando eles vomitam. Então você precisa meio que forçar, entre aspas, o seu felino a se hidratar. A melhor opção é usar por fontes de gatos, são excelentes para manter a água sempre limpa, recirculante, e além de você tornar a água mais atrativa para os seus gatinhos. Aqui na Pet Afeto a gente tem uma loja, a loja da Pet Afeto, onde você pode estar adquirindo esse tipo de fonte para o seu amiguinho. Tá aqui embaixo o link na descrição, onde você pode clicar e ir lá conhecer a loja, tá bom? Eu recomendo que depois do vídeo você vá lá e dá uma conferida. Essas fontes são excelentes, ajudam o gato a se hidratar e previnem contra inúmeras doenças. A gente sabe que os bichanos são bem difíceis de beber água. E existe algum remédio caseiro para o gato vomitando? A melhor forma de você ajudar o seu gatinho é justamente não medicar ele sem prescrição veterinária, principalmente usando medicações caseiras. Porque as medicações caseiras elas servem sim, eu sou muito adepto ao uso delas, porém em situações específicas, onde o gato não corre nenhum risco de vida. E no caso do vômito, como o vômito é uma situação muito inespecífica, usar a medicação caseira pode acabar agravando a situação do gato. Então eu recomendo que você não use, a não ser que o veterinário realmente faça essa indicação para você. Mas Vitor, eu não tenho condições de levar o meu gatinho no veterinário. Talvez não tenha nenhum veterinário aqui perto de casa, não tenha o dinheiro. O que eu faço? Eu deixo o gato vomitando? É claro que não. Você pode primeiramente, como eu disse, seguir todas as indicações que eu dei para você aqui, tomando cuidado com o jejum prolongado, toma cuidado com a hidratação, toma cuidado com a higiene do seu gatinho para ele não ingerir muito pelo. E além disso, você ainda pode deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo. Quem é acostumado aqui na Pet Afeto sabe que eu sempre respondo os comentários dos inscritos aqui no canal. Então deixa o seu comentário aqui embaixo, eu vou tentar avaliar o melhor possível essa situação, a gente vai conversar aqui nos comentários, e eu vou tentar te dar um direcionamento específico de acordo com o problema do seu gatinho. Eu estou aqui para te ajudar, então eu só quero que você, em troca, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal da Pet Afeto. Isso ajuda bastante no crescimento do canal e faz com que esse vídeo alcance mais gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau.